Ninguém sabe quem eles são. Ninguém sabe o que acontece com as pessoas que são recrutadas para eles. E eles estão de volta. Cicada 3301. Cicada 3301 até hoje continua sendo um dos maiores mistérios da internet. Já faz 3 anos. Desde que o primeiro enigma foi colocado por um grupo desconhecido. Buscando indivíduos proeminentes de todo mundo. E ainda não há maneira de dizer quem estava por trás dos misteriosos enigmas. Houve uma suspeita de quase todos os grupos imagináveis. Desde agências governamentais, gigantes da tecnologia, tipo a Google, etc. A gama inimaginável de quebra-cabeças para as quais orientações foram espalhadas por todo o mundo. Indica uma campanha bem organizada. Indicando tratar-se de algo mais sério. E não apenas entretenimento ocioso. A primeira atividade desse grupo misterioso ocorreu no fórum 4chan. Onde o misterioso anônimo Konik 3301 enviou uma mensagem dizendo que procurava indivíduos altamente talentosos. Somente aqueles que resolverem o enigma terão a chance de se juntar a nossa organização. O primeiro enigma foi relativamente simples. Uma imagem publicada continha uma mensagem criptografada usando a esteganografia. Após a abertura do arquivo e a imagem baixada em um notebook, o usuário descobriu uma série de mensagens que iam montando o quebra-cabeça. As pessoas que conseguiram chegar ao fim tiveram acesso a Darknet, onde regularmente recebiam algo. O ex-participante Marcos Warner, de 17 anos de idade, descreveu em uma entrevista a Rolling Stone que ele recebia tarefas como dever de casa. Desconhecido era o objetivo. Desconhecido foi também o senso de tarefas a serem resolvidos. O único determinante foi a informação dada a Marcos após a dissolução de todos os mistérios. Por favor, fala pra mim. Quem são vocês, afinal? Se cada é um grupo que acredita na liberdade de informação no mundo, está à procura de indivíduos excepcionais para alcançar este estado de coisas. Segundo eles disseram. Então, assim, o grupo selecionado de cada rodada ia ficando menor. Dois anos depois, eles lançaram outra rodada de recrutamento. Mas, desta vez, foi muito mais difícil o quebra-cabeças. E, em algumas mensagens publicadas pela Cicada, deu para perceber que eles não estavam satisfeitos com o nível dos participantes. Muitas vezes também é possível perceber que o grupo não está à procura de seguidores, mas gênios autênticos. O enigma de 2014 nunca oficialmente foi concluído. Em muitos lugares, houve quebra-cabeças, supostamente deixados pela Cicada, que acabou ficando sem resolver. Algumas semanas atrás, no 4chan, apareceu a primeira mensagem de que o recrutamento começará mais uma vez. Uma mensagem misteriosa, que depois de um tempo desapareceu do fórum, anunciava que, dessa vez, os quebra-cabeças terão um caráter diferente. E a organização está à procura de pessoas mais inteligentes do que nas rodadas anteriores. Nesse interim, esta mesma mensagem foi escrita em vários outros fóruns online, incluindo o OneYam.com e o Reddit. Mas todas foram removidas logo depois. A mensagem levou ao site. O link é cicada3301.org, com uma contagem regressiva, que durou várias horas. A contagem decrescente chegou ao fim. Então, uma surpresa. A mesma imagem da cicada, que consiste em uma série de números e caracteres. E o relógio, quando chegou ao zero, começou a correr na direção oposta. Nós não sabemos o que é a cicada, mas há indicações de que é melhor se afastar. A origem do grupo permanece um mistério, mas algumas das condições da sua possível gênese são pelo menos perturbadoras. Apareceu um usuário que alegou ter sido um membro da cicada há mais de uma década. E aconselha os participantes a ficar longe. Ele diz que a organização é composta por administradores, cientistas e diplomatas insatisfeitos com a direção que o mundo está tomando. E pretendem transhumanizar e criar verdadeiros super-homens. De acordo com um artigo na revista Rolling Stone, o homem descrito como o ex-oficial de um pequeno país anglo-saxão, onde ele foi recrutado pela cicada 3301, adverte que há um grupo de extremistas religiosos escondidos por trás da fachada de uma organização científica, que se vê como um novo deus. Já Marcus Warner assegurou que eles não são um grupo de hackers, ou de alguma forma estejam envolvidos na violação da lei. Os verdadeiros objetivos da organização podem ficar somente no reino da conjectura, como se vê, mesmo aquelas pessoas que passaram por eles não sabem dizer ao certo do que se trata. Será que o cicada 3301 começou novamente? Acredita-se que o site é de algum fã, ou de algum ex-participante? Em todo caso, está sendo vasculhado por centenas de pessoas em todo o mundo, e algumas mensagens já estão sendo estudadas. E você, o que acha? Comente, dê a sua opinião. É um grupo do bem, ou um grupo do mal? E você, o que acha que o cicada é um grupo do mal? E você, o que acha que o cicada é um grupo do mal?